Vai pra cima da marcação, grande dribla no toque pra dentro da área, vai sair o gol do Aluísio! Gol! Aluísio, gol do São Paulo! Contra-ataque bem feito, ginga do Osvaldo, entortou o Vitor Ramos! No cruzamento, um desvio e a bola se ofereceu, limpa, fácil, simples, pro Aluísio se ajeitar, bater de primeira pro fundo do gol! Aluísio faz o terceiro gol dele no campeonato brasileiro, Aluísio abre o placar para o São Paulo, Aluísio, camisa 19, São Paulo 1, vitória 0. Na fase complicada, um gol com 10 minutos na casa do adversário, faz bem. Um congestionamento de camisa vermelho e preto, e olha que dá, o contra-ataque, veio o Dinei pra fazer o gol de empate, limpou, bateu, grande gol! Gol! Gol, Dinei! Gol do Vitória! Gol! Contra-ataque bem armado, o escudeiro lançou, se o Aluísio teve percepção do lance pra se posicionar corretamente, o Dinei foi o Renato Cajá que meteu a bola pra ele, o Dinei teve tranquilidade de quem sabe também fazer o gol. Pra encarar o Edson, tirar na ginga, na velocidade, na passada, ficar na frente do Rogério e mandar pro fundo do gol! O terceiro do Dinei no campeonato brasileiro, camisa 9, empata o jogo. Edson foi ótimo, sobrou a bola pro Max Biancucci, acabou errando o Rodrigo Caio! Gol! 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 Bola parecia dominada pela defesa do São Paulo! Não foi feliz o Rodrigo Caio no corte do Lucas, a passada, o Lucas corta na passada que ele vem, ele ia passando pela bola e pisou na bola! E aí ela sobrou pro Max, e no chute do Max, pode ser até que ela tenha desviado ainda do Rodrigo Caio, pra encobrir o Rogério, e pro fundo do gol! O quinto do Max Biancucci no campeonato, o argentino vira o jogo para o Vitória, 2x1, eu falei do emocional e parece que o emocional também pesa. Pode ser que se organizar, discute uma vaga da Libertadores, não tem dúvida, gente. O Aluísio, Aluísio, o drible caiu, o Juiz marcou a falta, ele cartou amarelo, o Juiz disse, não, ele não, não. Diálogo rápido, hein? O que acontece? O que acontece? Mas era pra cartão? Não, era pra falta de gol, falta de gol, era pra falta de grande intensidade, a câmera lenta talvez até implique a entrada do jogador, mas não achei que foi pra cartão. Partiu o Rogério pra cobrança. Por cima da barreira, pro gol! Gol! Rogério! Gol do São Paulo! E bateu bem, foi tanto tumulto, foi tanta discussão, pra barreira parece que só o Rogério ficou concentrado. E com que perfeição que ele pegou nessa bola! Reparou a curva! Ela entrou, rende a trave, se estica todo o Wilson sem chance! Rogério Senni, o camisa 1, manda a bola pro fundo do gol e empata! Tudo igual, 2 a 2! O Fabrício estava afastado desde o dia 10 de maio, depois da eliminação de São Paulo, na Libertadores da América. Paulo Autori pediu pra reintegrar o jogador. Vem aí o time do Vitória, Nino recebeu o cruzamento, olha o gol do Maxi Biancucci! Gol! De novo o Maxi Biancucci, gol do Vitória! Quando dispara pelo lado do campo o time do Vitória, olha o domínio feito, o passe pro Nino, o Renato Cajá deixou o Nino em ótima situação, primeiro o bom domínio, um lindo domínio na verdade, com uma letrinha ele tirou o Juan, saiu do Maicon, deixa o Nino em ótima situação, o Maxi Biancucci toca de primeira pro fundo do gol! Maxi Biancucci, mais um do Biancucci, 6 gols, ele é o artilheiro do Brasileirão! Faz o segundo dele no jogo, o sexto no campeonato, o Vitória ganha por 3 a 2, o Cajá tá completamente absolvido, Cajá!